Fala aí galera, eu Rolfio trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e dessa vez aqui eu estou com Overwatch E sim, meu Overwatch está em inglês por fins de dinheiro Exato, então eu tive que deixar meu Overwatch em inglês E nesse vídeo aqui que vocês clicaram para saber a minha primeira arma dourada E como tá no título, a minha arma dourada vai ser a do Reaper E eu escrevi todas, porém não é todas as skins, eu não tenho a Rails Mas eu tenho todas as outras E como a Rails não é uma skin comprada E sim, você tem que comprar Overwatch edição Origins pra você ganhar essa skin Então ela não conta Tanto que aqui fala 16 e 16, por quê? Porque essa skin ela não conta Então vamos pegar aqui o Reaper clássico E vamos comprar a arma dourada Mas antes eu queria falar uma coisa Acabou de sair o teaser da Nerf com parceria da Overwatch Que Nerf pra quem não sabe são armas de brinquedo E saiu uma parceria que vai ser armas da Nerf Só que inspiradas em Overwatch E a primeira arma que apareceu foi a arma do Reaper Que é uma arma branca E deixa eu ver se eu tenho a skin branca Tenho né, essa arma aqui É tipo essa arma toda branca com a parte da frente em laranja Mas mano, é muito boa e provavelmente eu vou comprar essa arma e vou pintar ela de preto Mas então chego de enrolação e vamos comparar a minha primeira arma dourada Minha primeira arma dourada Então vamos aqui Unlocked Yes Minha primeira arma dourada Ah Até que ela pintou toda Equiped Primeira arminha dourada Então vamos ver aqui como é que ela fica nas skins É a mesma coisa Deixa eu lançar aqui É a mesma coisa Só vai mudar a skin em si Aqui nós temos Durset Que também só vai mudar a skin em si Esse aqui é o de Lava O de Hellfire, Lava Que tem uns detalhes de lavazinha Ah, legal até Legal Essa aqui é igual Eu acho que é white É branco Silver Que é o... Nossa, que é da hora É bonito essa aqui É o calafrio É É o calafrio, eu sabia Porque ela tem detalhe em azul Nossa, que é bem bonito Eu gostei dessa aqui Eu jogo bastante de calafrio Aqui temos o curvo No curvo preto, no caso Bonita Curvo preto Curvo branco Muda a parte de trás Muda A curvo branco é mais bonita El Blanco Eu acho que El Blanco e Mariachi é a mesma coisa É, El Blanco e Mariachi é a mesma coisa Só vai mudar a skin em si Aqui, ó Aqui nós temos o Motocross Nossa, o Motocross é boa demais Nossa, eu vou... Nossa Eu acho que é a mesma coisa, na real Que a do Motocross já é laranja Então eu acho que é a mesma coisa É muito bonita, mano Isso é louro Drácula A do Drácula Eu fiquei meio triste Porque a do Drácula Eu já tinha visto ela em arma dourada E eu pensei que ia ter É... Partes em preto Tipo, o dente não fosse dourado Eu queria que o dente não fosse dourado E essa parte do visor aqui Em cima dessa parte vermelha Fosse a cor normal preta E a caveirinha fosse branca O resto sim, dourado Ah, ia ter pouca parte dourada? Ia, mas eu ia achar mais bonito Mas tudo bem, Blizzard É com você, né? Não é comigo Aqui nós temos... Oh, louco Essa aqui ficou muito foda Essa aqui é a arma dourada Do... Ah... Cabeça de abóbora Pumpkin Pumpkin Nossa, muito bonita Soldado 24 Ah, eu achei ela até que ok Soldado 24 Não é bonita Pinta tudo, mas não é bonita Mas ok E aqui é a do Rails Que eu não tenho Eu queria tanto do Rails O Rails é a arma mais bonita pra mim Em si, tipo As armas do Reaper A do Rails Pra mim é a mais bonita Então vamos ir No campo de batalha Vamos ir de... Curvo branco Eu vou equipar aqui Uma curvo branco E não só isso Eu vou comprar Outra coisa pro Reaper Que é Apresentação em destaque Porque eu não tenho Nenhuma apresentação em destaque Eu queria ter Alguma dele Essa aqui destaca a arma dourada Você vê que ele tem a arma dourada Legal Esse aqui também destaca a arma dourada Mas eu já tinha visto antes E eu já escolhi A que eu quero É a Shadow State Não mostra a arma Não mostra tipo Ah, ele tem a arma dourada Mas pra mim é mais legal Então vamos equipa-la E eu vou jogar uma partida Eu pensei em ir no campo de batalha Mas não Eu irei jogar Uma partida Ele acabou de me mandar uma mensagem Depois eu vejo Tá Kickplay Então vamos estrear A nossa Arma dourada Vamos ver O que é Eu não gosto Nossa Que tesudo Mano Que lindo Velho Que lindo Olha isso Mano Olha Olha que Que perfeito Que perfeito Bem a gente vai jogar defender Eu não gosto muito de defender Mas ok Tá reposicionando Porque um saiu Dois saíram Três saíram Quatro saíram Uou Oh Oasis Cadê meu Reaper? Ok Agora vamos tentar Pela primeira vez E até que enfim Jogadeiro Reaper Arma dourada E eu vou trocar meu ícone Pro Reaper também Eu acho que eu tenho O ícone Reaper fofinho Então eu vou trocar O ícone para Overpore Todos tem time Menos eu Mas eu tenho arma dourada Então Olha só Que Belezinha Olha Eu tenho Alguma coisa aqui Crake Não Dancing Também não Não Eu não tenho nenhuma Que lhe mostre a arma Mas ok Golden Gun Report Ah é bem bonita É bem bonita Eu deveria ter vindo Com uma que mostra mais né Deveria ter vindo Com tipo A Drácula Deixa para o amigo Deixa para o amigo Que lag é esse? Ele está com a mesma skin Que a minha Ele está de curvo negro Ah não Ele está de De Skin verde Que lag Eu não consigo Virar o meu mouse Com precisão Nossa Se eu tivesse precisão No mouse De novo Por isso que os vídeos Estão sendo tudo Travado também A FPS Para mim Está uma Bosta Não é o estilo de jogo FPS Estou falando O meu FPS Opa Falei Recarrega Arma dourada Nossa É assim Dá um brilho Na arma dourada Opa Tá Ok Pula aqui no meio Tá Não vai pular Eu vou subir Ela vai pular Quer ver Exatamente O que eu pensei É muito bom Ele falou Eu vou esculachar E Tentando Falar em português Vamos provar de novo Oh Ainda não tinha NÃO NÃO Ainda não tenho O que eu tenho Oh Oh Nossa, tem a D.V.A. O que que esse Winston foi tentar fazer contra mim, mano? Cadê você? Eu odeio o Winston. Foi nem pela D.Va. A D.Va não engoliu a minha ult. Quem engoliu foi o escudo do Winston. Ok. Entra no ponto. Vou die. Vou die. Cadê você? Até, você vai aparecer aqui de novo. Não apareceu. Não. Não. Não, não vai ficar invisível mesmo. E se foda-se você, Moeira. Que? Ah não, a gente perdeu um... Mano, como assim? A gente ficou em 99 e eles viraram. E o pior é que Kickplay, quando eu joguei Kickplay, tava uma merda. Kickplay tava uma merda. Eu só pegava time ruim. Aí eu joguei 6... Joguei 6... 6... Ranqueadas. Eu esqueci como é que fala ranqueada. Joguei 6 ranqueadas e perdi só uma. E eu fui quase que 100% carregado. Como assim quase que 100% carregado? Porque era o tanque. Então tipo, eles me healavam, me matavam, tudo. Eu só ficava no ponto e puxava, porque eu tava de Roadhog. Eu até pensei em comprar a arma dourada do Roadhog. Ainda tô pensando em comprar a arma dourada do Roadhog. Mesmo já tendo comprado a do Reaper. Tipo, isso é meio inútil. Eu ficar pensando, puto, será que eu compraria a do Roadhog? Porque eu já tenho a do Reaper. Acabei de comprar, aliás. Então tipo, provavelmente... Provavelmente não. 100% de certeza que a minha próxima arma dourada, se não lançar um campeão legal até lá, vai ser a do... Eu ia falar Reaper de novo. De uma hora atrás. Vai ser a do Roadhog. Porque eu mais gosto dele. E aí. E aí... E aí... Vem aqui, macacão. É, quando eu tava recarregado não, né? Eu tinha que tá... aperto mais, aperto mais, eu tinha que tá mais perto, só que, né? Não deu. Eu acho que eu deveria ter pego a skin normal do Reaper, ou alguma variação de cor. Não uma skin. Aham, não consigo mexer. Esse lag, filha de mamãe. Heroes die sim. Burra que atirou no ringstone. Eu também sim apertou o botão die. Eu sou imparável. Ok. Eu vou ficar no ponto, segurando qualquer coisa. Eu tenho que comprar o irmão de sentar dele. Vou ganhar, né? Ok. Aí, sabia. Eu não matei o Reaper. Se eu tivesse matado o Reaper, eu acho que eu pegava o jogador da partida. Mas provavelmente vai ser a D.Va. Se eu pegar, eu vou dar muita risada. Porque vai ser a D.Va. Segura. Heroes die. Wtf. Uma briguita de arma dourada ainda. Como assim? Como assim? Help me! Você pode me bater. Vai ser GG. Que pena. Morra, morra. Eu não consigo jogar, não é nem porque eu estou morrendo, é porque eu não consigo virar o mouse. Na verdade eu consigo, só que eu estou tentando no meio do jogo e não está indo. Foi de quem? Zark. Ok, quer ver não? Vamos ver aqui a minha Play of the Game, que é essa que importa na verdade. Sério que foi essa? Ok. É... Noverwatch. Mas então galera, é isso aí, se vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram de deixar o like, não se esqueçam de se inscrever no canal se não for inscrito. Vídeo todos os dias e eu mudei o horário, vai ser ao meio-dia e às 6 horas da tarde. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Falou e fui. Tchau. 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 Tchau, tchau.